Tem muita gente que carrega o discurso, ah, se as criptomoedas estão na carteira, elas estão seguras, mas agora eu vou te trazer uma novidade, meu amigo, pode ser que não. Vamos entender exatamente esse assunto? Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações, deixar um like, um comentário e também o primeiro link que estará na descrição é o da Binance. Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E também tem um link aí referente a um robô de operações que trabalha com a API configurada na Binance e em várias outras corretoras com a explicação minuciosa que eu pego na sua mão e te ensino como que faz. Então bora lá, meus amigos, o que está acontecendo, tá? A gente hoje tem uma visão que funciona da seguinte maneira, ó. Se o dinheiro está na corretora, podem acontecer muitos problemas, né? Essa corretora, ela pode sumir com o seu dinheiro, essa corretora pode falir, alguém de dentro da corretora pode te roubar, o Estado pode vir e colocar alguma lei mirabolante e tentar barrar o avanço da corretora e tudo mais. Mas ainda assim, quando se fala de trade, eu sou trader, a gente precisa da corretora para fazer operação, né? Ficar operando só no P2P, em alguns momentos pode ser um tanto complicado para você ter volume e ter acesso a alguns benefícios que você só tem quando está com uma corretora centralizada. Então o ideal é você deixar o dinheiro na sua carteira e você não vai fraudar você mesmo. Você pode até fazer uma borrada aí e perder a sua chave de recuperação, perder o acesso à sua carteira, permitir que um site tenha acesso, enfim, à sua carteira. Mas no geral, no geral, é mais seguro ficar na sua carteira, tá? O ideal ainda é que você utilize uma hard wallet, né? Que é uma carteira com acesso físico e ainda que ela vai gerar as palavras numa telinha e não vai aparecer no seu computador. Então mesmo que tenha um vírus, alguma coisa lá, copiando tudo que aparece na sua tela para ver se de repente você está mexendo com criptomoedas e ter acesso à sua CID, ao seu conjunto de palavras de segurança, ainda assim, você trabalhando com uma hard wallet, a coisa vai estar mais segura. Só que vamos ser sinceros, né? Uma hard wallet é caro pra caramba. Claro que mais caro ainda pode ser o prejuízo de perder tudo, mas efetivamente nem todo mundo tem R$500, R$1.000, R$2.500 para comprar aí uma hard wallet e o pessoal acaba utilizando o quê? A MetaMask, tá? E o que acontece é o seguinte, a galera tem a ilusão de que, ah, se está na carteira, está tudo certo. Só que existe um risco muito grande. Inclusive, acabou de acontecer uma coisa muito doida aí, ó. Uma corretora descentralizada, ela foi invadida e perdeu 5 milhões de dólares. Daí você fala assim, ah, Marcos, mas a corretora descentralizada, né, ela perdeu os fundos dela, não foi necessariamente dos clientes. Então, aí é que tá, né? A corretora descentralizada, tecnicamente, ela trabalha com fundos dos clientes. E nessa, se sua carteira está conectada, basicamente, você pode perder seus fundos. E eu vou te mostrar agora como você se prevenir. Esse vídeo aqui é de utilidade pública, porque você vai ver como se prevenir até de perder dinheiro dentro das corretoras descentralizadas quando você tem uma carteira, como, por exemplo, a MetaMask, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai acessar a sua MetaMask. Já coloquei login e senha aqui na minha, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai agora, aqui em, nesses três pontinhos, e vamos em sites conectados, tá? E o que que você vê aqui? Olha, né, aqui estão todos os sites que você já fez a conexão. Então, desconecta tudo isso. Quando você entrar de novo na corretora, quando você entrar de novo em um determinado site, o que que você faz? Aí você conecta. Mas, por enquanto, se você não tá usando isso daqui, cara, tira tudo. Desconecta tudo da MetaMask. Porque, numa dessa, se um desses sites aí que já tem acesso à sua corretora vai lá e aplica um contrato de auto-execução, basicamente, eles podem até tirar fundos da sua carteira, dependendo do tipo de acesso que eles fizerem. Claro que existem outras camadas de proteção ainda, mas, efetivamente, você fazendo isso, você mesmo adiciona uma nova camada de proteção e impede que esses sites, que mesmo sendo idôneos, podem passar por problemas, venham a oferecer risco pra você e para o seu dinheiro. Então, desconecta tudo, cara. Não tá usando, vai lá, usei uma... Fui lá na PancakeSwap, fui lá na TraderJoy, enfim. Não importa. São corretoras tecnicamente confiáveis, mas o ideal é que você não confie em nada, você não confie em ninguém. Então, desconecta de tudo. Essa é a lógica. Quando você fala de mercado financeiro tradicional, seu dinheiro tá no banco. Se o banco falir, você processa, você pode recorrer ao fundo garantidor, enfim, tem várias alternativas aí. Mas, ao mesmo tempo, você tá suscetível nas mãos do Estado. Agora, quando você opta em trabalhar com ativos descentralizados, como Bitcoin e as criptomoedas, aí a história já é outra. Porque você não vai ter mais a, entre aspas, né, proteção do Estado, ao mesmo tempo que não tem o risco do Estado. Mas, se você perder as suas palavras, se você conectou onde não deveria, sua carteira e tudo mais, você perdeu o seu dinheiro. Já era. É finito. Tá bom? Então é isso, pessoal. Te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações e o like, cara. O like. Puts, grila. Deixa o like, que eu fico tão feliz quando você aperta esse botãozinho aí. Tá bom? Então, muito obrigado e até mais.